Eu gosto é do toquinho, é todo tozinho, tem que ter aquela guitarrinha, não mandando todo mundo te chamar, não sei se eu estou assim. 3, 2, 1, 1, 2, 1%, eu só lanço as posas, é fata, aqui é boladona. Prupa sim, ô tô maloca, em braza, em braza, do jeitinho que elas gostem, em braza, em braza, em braza. Prupa sim, ô tô maloca, esse é o DJ do baile, tá lançando a nova moda, ela ensina o rabetão e eu me balanço. Ô tô maloca, em braza, em braza, em braza, do jeitinho que elas gostem, em braza, em braza, em braza. Do jeitinho que elas morrem em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa, em brasa O pacinho do maluco Eu gosto é do toquinho, é todo bozinho Tem que ter aquela guitarrinha, não mandando Todo mundo te chamar, não sei o que eu estou assim É lançamento do RT, caralho Eu só lanço as fotos, essa tá aqui é boladona O pacinho do maluco em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa, em brasa O pacinho do maluco é lançamento do RT, caralho Eu só lanço as fotos, essa tá aqui é boladona O pacinho do maluco em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa, em brasa O pacinho do maluco Esse é o DJ do baile, tá lançando a nova moda Ela ensina o rachetão e eu me balanço O do maluco em brasa, em brasa, em brasa O pacinho do maluco em brasa, em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa Do jeitinho que elas morrem em brasa, em brasa Do jeitinho que elas gostem em brasa, em brasa, em brasa Eu gosto do palquinho, é todo pauzinho Tem que ter aquela guitarrinha, não mandando Todo mundo te chamar, não sei o que eu estou assim Henrique, divulgações Moral de pau, Brasil A energia de sete no pietinho Só as bravas, tá? A energia de sete no pietinho Só as bravas, tá? Tá falando por aí, não lembra de mim Que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais Pois é uma história meu Beijando outras bocas na minha noitada No meu celular vibra Com a notificação, sua diva do nada Já imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Eu já me beijando Já imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Eu já me beijando Do jeito que os paredões fazem É a qualidade dos seus paredões É o HC É a qualidade dos seus paredões 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 E não lembra de mim Que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só uma história meu Beijando outras bocas na minha noitada Do meu celular vibra Com a notificação Sua de madrugada Só imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Eu já me beijando Imaginou se passa Esse áudio teu chorando Quero indo voltar pra ele Que não aguenta mais Eu já me beijando Enrique, divulgações Uma real de uma Aê DG7 no beat Só as bravas, tá? Aê DG7 no beat Só as bravas, tá? Na hora da foda É tá pra se amparar Enrique xingar de cachorro E seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo Quando tá com ela Te xingar de puta Dando burro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha pelereca Enrique me catuca Dando burro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha pelereca Enrique me catuca Dando burro na costela Enrique me catuca Dando burro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha pelereca Vai lançando um passinho bolado Que é muito foda Que é gostosinho Vai lançando um passinho bolado Que é muito foda Que é gostosinho Vai lançando um passinho bolado Que é muito foda Que é gostosinho Na hora da foda, é capaz de se amparar, Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela, te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca, Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca, Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca, eu gosto que machuca, eu gosto que machuca Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Henrique Divulgações, o mural de Paulo Fil Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda, que é muito foda Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, 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 que é muito Tô tudo do negócio Triga só na rapa, a GW tá no comando Tu não tem ideia no que eu tô te falando Segura, olha como é que ele vai de tua mente Senta lentamente, tenta lentamente Tenta lentamente, tenta lentamente Riquinha de julgações, o Moral de novo Brasil Aê DG7 no Viet, só as bravas, tá? Aê DG7 no Viet Aê DG7 no Viet, só as bravas, tá? Aê DG7 no Viet, só as bravas, tá? Alô, vei, toca pra descer Aê DG7 no Viet, só as bravas, tá? Tô tudo do negócio, tá? Nossa roça de cadela Hoje o clima tá hostil Hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile? Onde que pega hoje? Hoje é buslador de lá Arrasta, escuta lá pro doze Arrasta, arrasta, arrasta 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 Escuta lá pro doze Arier Louva, foi presta o barraco que vai rolar putaria Comré, patinha Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Padia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Padia E foi perto do barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Padia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Padia E o que é o que é? A gente tá fora de uma mão Mano, they can see me lean A chance so it ain't easy to be seen When you see me ride by, they can see the game And the shine on the deck and the TV screen And the brown with a new chick She like co-love Next to the playstation controller If a full trip then I'm gon' show ya Send a jackpot into a coma Hurrying on, they see me rolling They hating Patrolling and trying to kiss me riding dirty 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 É o buku buku de peranha Passa a rosa de cadena Hoje o clima tá ungido Hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile? Onde que pega hoje? Hoje é brusla do de lá Arrasta as puta lá pro doze Em vovô e pressa no barraco Que vai rolar putaria Toma, 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 podia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Matia E não foi pra chupar A cumprida e rola putaria Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Matia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Matia So you're drunk, girl I got that photo in my mouth They see me rolling They see me out in the middle We're trolling and trying to kiss me right and dirty 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 My music so loud From swanging They hold a minute, they gonna kiss me right and dirty Trying to kiss me right and dirty Trying to kiss me right and dirty This é o Mantra predicting no Nintendo, caralho Só lançar derava